Fala pessoal, aqui é o Jonathan William e hoje eu vou te falar 5 motivos para você se tornar um membro aqui do canal. Recentemente eu dei uma mudada aí nos benefícios e também nas categorias para poder se tornar um membro aqui do canal e eu vou te mostrar como ficou. Clicando aqui no botão de seja membro, você verá esta tela onde você pode se tornar um parceiro por R$ 2,99 por mês, onde você terá acesso aos selos de fidelidade ao lado do seu nome e também aos emojis personalizados para você poder utilizar tanto nos chats ao vivo quanto nos comentários aqui do YouTube. O segundo é que você terá acesso ao cargo no Discord. O Discord é gratuito, você pode entrar, mas se você se tornar um membro você tem acesso ao cargo exclusivo e tem vários benefícios lá também. E também você pode me comprar um café. Esse valor de R$ 2,99 por mês, ele é valor simbólico e você estará me ajudando bastante, me ajudando com esse valor todo mês. Isso vai fazer com que eu continue podendo trazer conteúdos aqui no canal também. E nós temos a categoria Parceiro Pro, onde o valor é R$ 7,99 por mês e você tem acesso aos seguintes recursos. Eu vou falar com você, este recurso você poderá ter o seu nome aparecendo no final dos vídeos. Então todo final do vídeo vai aparecer o seu nome se você for um membro ativo aqui do canal. Eu vou compartilhar você, o seu nome ou o nome do seu canal irá aparecer na aba Comunidade ou nos Stories aqui do meu canal do YouTube. Então eu vou compartilhar o nome dos canais das pessoas que se tornarem membros aqui do meu canal do YouTube. E também você terá acesso aos bastidores, onde você verá postagens exclusivas aqui na aba Comunidade, verá a linha do tempo dos meus vídeos, quando eu editar eles eu vou postar lá na aba Comunidade também. E você terá acesso a fotos e vídeos exclusivos dos bastidores e das gravações que eu posto aqui no YouTube e também nas outras redes sociais. Então esse nível Parceiro Pro vai estar me ajudando demais e você terá acesso a estes recursos bem bacanas, que com certeza vai me ajudar demais. Porque esse valor de R$ 7,99 pode não parecer muita coisa, mas vai me ajudar demais de coração se vocês puderem me ajudar. Então já clica aí no botão de Seja Membro, veja as recompensas e em breve eu vou estar adicionando mais recompensas também. Então é isso, obrigado a todos, fiquem com Deus, até a próxima, tchau!